Fala, família do Family Plays! Hoje nós estamos aqui com o Rádio em Sique. Sim, mas é com o Huggy, o Huggy! Pode começar? Pode começar, mas primeiro deixa seu like. Se inscreve no canal, por favor, porque tem três vídeos. Todo dia! Temos três vídeos aqui pra você se divertir com a gente fazer parte da nossa família. Então ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Vamos lá, Rodrigo, você vai procurar, vai se esconder? Eu vou procurar, vai ser só um Sique mesmo. Tá, Sique. Ó, eu sou um Huggy! Você é um cabeção! Eu sou meio cabeçuda, né? Tá, beleza, vai achando as pessoas. Ah, você consegue pegar as moedas também, tem chave ali. Ó, eu vi que tem alguém pra cá. Ah, peguei! Já era! Ah, eu tô olhando! Eu posso atravessar as paredes. Ih, acabou. É, atravessar a parede... Ah, tá. Ih, olha lá! Eita! Quem mais que tá aqui, hein? Tem mais alguém por aí. Tem um. Ih! Só tem um. Peguei todos. Ah, não. Faltou um. Faltou um. Faltou um. Vai. Vai. Eu também quero procurar. Minha vez, nós vamos... Olha, tem até um Squid Game ali. Tá, baixei meu cabeção pra procurar a galera. Beleza. Fácil. Fácil. Se a mãe não achar nenhum, eu vou rir muito. Olha, menino. Se a mãe não achar nem dois. Se a mãe não achar nem quatro, eu vou rir muito, muito, muito. Eu vou rir quatro. Achei um. Tá. Um outro aí, por perto. Achei outro. Aqui. Alguém tem aqui. Passou pela portinha que eu vi. Alguém tem aqui. Passou pela portinha que eu vi. O quê? Eu tinha que ter achado pelo menos quatro. Ah, não. Vai, Rodrigo. Você vai se esconder agora? Tá, beleza. Vai, filhão. Você vai se dar mal agora. Foge, Rodrigo. Foge. Cuidado, Rodrigo. Nossa, o tempo é bem curto, né? Dez segundos, Rodrigo. Nove. Eu posso salvar a galera. Ai. Calma aí, moça. Eu quero salvar a pera. Ah, não deu tempo. E ele fica lá dançando ao invés de salvar. Beleza. Ai, ai. Minha vez. Minha vez. Ô, louco. Por empacotão. Vamos lá. É minha vez. Eu quero... Tá, tudo bem. Eu também vou... Eu sou esse branquinho? Beleza. É difícil esse mapinha aqui. Porque se eu caí ainda... Você pode nadar. Ai, eu posso nadar? É. Tá, beleza. Ele foi pra lá nadando. Ó, pega esse negócio aí. É um speed. Você vai correr mais rápido. Ah, vou ter que correr mesmo, né? Porque ele tá atrás de mim. Nada. Ah, beleza. Aqui. Level 3. Ai, tá acabando o tempo. Você pode salvar aquele carinha, mãe. Ah, mas eu vou lá agora? Eu não sou besta? Agora sou eu. Agora é você. Eu me dei muito bem. Eu acho que eu tô saindo melhor do que você. Ah, tem que assistir o propaganda pra... O Huggy Wuggy. Tem que assistir o propaganda pra... O Huggy Wuggy, mãe. Tem. O que mais que tem aqui? Tem um set, olha. Olha. Tá, o que mais? O que mais que tem aqui? Só tem o Huggy Wuggy de famoso, só? O Huggy Wuggy. Papai Noel. O Robin. Olha. Tem o Homem-Aranha. Tem vários heróis, na verdade. Tem o cabelo de aboba. Ah, beleza. Tá, mas vamos continuar assim? O que você vai ser? Você vai procurar... Eu vou ser Seeker. Seeker. Então, você vai procurar as pessoas. Nossa, mas nem deu tempo. Ah, moço. Eu não tenho problema de ir na tinta. Eu não tenho tinta. Não, eu não. Tem alguém por aí? Opa. Opa. Pegado. Ai, tchau. Só falta um. Só um, Rodrigo. Eu tô... Ah, tá pra cá. Pra cá. Como você sabe? Ah, ele passou pela portinha. Olá, Rodrigo. Você ganhou. Tá dançando, felizão. Olá, pra. Pram, pram, pram. Vamos lá. Agora, eu também vou procurar. Procurar é Seeker, né? Sim. Beleza? Seeker. Ai, será que agora eu vou conseguir? Espera, mãe. Ai, ó. Já tem um cara lá dando pista. Ui, ó. Ui. Já foi três de uma vez, Diego. Tem alguém por aqui? Usar o teleporte. Vamos ver se tem alguém aqui, ó. Aqui, ó. Vai pegar, vai pegar. Uhul. Ah, tá muito fácil. Rodrigo, eu fui muito melhor, porque eu peguei todos. Eu desafio... Também peguei? Não, você deixou de pegar um. Tá. Não, um Seeker só. Eu te desafio a conseguir pegar todo mundo. Vai, vocês. Desafio. Pra gente ver quem é o melhor. Vai, Rodrigo. Eu te desafio a você conseguir pegar todo mundo. Quero ver. Quero ver, Rodrigo. Quero ver. Pra gente ver quem é o melhor. Galera, quem que vocês acham que é o melhor? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Tá, tem alguém pra cá, não tem? Tem. Tem alguém pra cá. Oxi. Ah, e ele passou pra cá, já. Hum, tô vendo as portas todas se mexerem, Rodrigo. Ah, gente. Eu acho que eu vou ganhar. Ah, só peguei um. Porque eu sou o melhor. É, você não vai conseguir. Novo. Você conseguiu três. Então tá, eu vou deixar você ir de novo. Um Seeker. Não, um Seeker. Não vem, não. Mano, o chato é que eles ficam invisíveis, né? Olha, eu tenho... Poxa, mãe. Eu peguei mais dois. Tá, beleza. Ah, não. O que você tá rodando em volta do rabo aí? Tá, tem alguém pra cá. Como que... Tá, tem alguém pra cá. Me fala que só falta um. Faltam dois. Faltam dois. Faltam um. Peguei! Pegou, né? Pegou, né? Então eu vou deixar essa decisão pra galera aí de casa. Eu quero saber quem que vocês acham que foi melhor. Foi quem? 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 Foi a mamãe ou o vô de caco? Eu. 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 Deixa seu like, se inscreve no canal. Escreve aí nos comentários quem é que foi o melhor, né? E é isso. Ativa o sininho pra receber. São três vídeos por dia. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.